Eu vou ser preso toda vez que eu machucasse uma gerela Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpela Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpela Eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu vou ser preso toda vez que eu machucasse uma gerela Eu ia tá fudido, eu ia pegar pisão perpela Eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta Isso é o rei do Farol Feste Alô do Y-Caps, o melhor do Vitória da Conquista Tamo junto, vem assim, vem Eu fosse preso toda vez com a machucação, a checa Tu ia tá fudido, ia pegar a prisão pra entrar E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta Eu fosse preso toda vez com a machucação, a checa Tu ia tá fudido, ia pegar a prisão pra entrar E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta E eu gosto da Checa, a Checa me liberta Toma, 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 toma Alô Ford, cá atrevido Empurra, sei que é sucesso Oi Alô culentário Tamo junto Quem tem limite é cartão Quem dispensa é quartel Sequência de vá por vá por dentro do motel E eu só tenho 18, mas capricho na botada Vou te bater por cima e por baixo é só socada Nós não é papai anjo, mas nós puxa o de 18 Ali a gente treina, aí ele faz tudo do meu gosto Que delícia Só que quando eu vou por baixo Ainda estou, voltou pra serra Pra comer as minas, treinar Acervo, acervo, acervo Os pontos de match Só que Bate, bate, bate Bate quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Isso é horrível Para o exame Vem, vem Quem tem limite é cartão Quem dispensa é quartel Sequência de vapo-vapo Dentro do motel E eu só tenho 18 E capricho na botada Vou te bater por cima E por baixo é só socada Nós não é papai anjo Mas nós puxa o de 18 Ali a gente treina Aí faz tudo do meu gosto Então Bate quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Soquei Bate quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Que delícia Bate quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Ainda estou, voltou pra serra Pra comer as minas, treinar Bate quando eu vou por cima Só que quando eu vou por baixo Isso é horrível Bate, bate Bate quando eu vou por cima Que delícia Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Oi Soca quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo E final de semana rola uma festinha privada Louco de lança querendo dar catucada E uma novinha quebrando na frente do paredão Vai ser nessa morena que eu vou dar catucadão Louco de balão ele me faz ficar surtada Volta devagar que minha bução é apertada Assim ó, louco de balão ele me faz ficar surtada Volta devagar que minha bução é apertada Catucar 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 catu catucar catucar Devagar vou catucar vou catucar devagar vou catucar vou catucar Agora é tudo Irica vai fazer Vou catucar, vou catucar, vou catucar Devagar, vou catucar, vou catucar Devagar Ruma de rapaz Isso é o Pinto Faro Veste Desce meu menino Alô meu parceiro Luquinha Santana Final de semana rola uma festinha privada Tô louco de lança querendo dar catucada E uma novinha quebrando na frente do paredão Vai ser nessa morena que eu vou dar catucadão Louco de bala o Eribe faz ficar surtada Vota devagar que minha buceu é apertada Assim é o Louco de bala o Eribe faz ficar surtada Vota devagar que meu buceu é apertada Catucar, 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 catucar Devagar, catucar, 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 catucar Devagar, vou catucar, vou catucar Devagar, vou catucar, vou catucar Devagar, catucar, catucar, catucar Devagar, catucar, 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 catucar Devagar, catucar, vou catucar, vou catucar Devagar, vou catucar, vou catucar Ave Maria Alô, conquista, cedeiros J.F. da mídia, caiu atualizações Tamo junto, ó Ave Maria, rapaz Cauã, cedeiros, o moral Isso é o rei do faro Ave Maria, rapaz Que delícia O verão é nosso Se você não dança Meu médio te balança Eu sou ator de Hollywood Cowboy cabra da peste Mando no mandelão Que as bandida enlouquece De bigode fininho De cabelinho na régua Esse é o segredo Que as bandida se entrega Vou passar sarrando de bloco Na tcheca dela Vou passar rádio blocada Na chota da safada Acervo, 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 acervo Eu vou passar rádio blocada Na chota da safada Que tá jogando a bolha Com cará de tarada Sento com carina 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 De pesquera De pesquera Pernambuco Estouro aí que é sucesso Oi Esse Eu sou ator de Hollywood Cowboy cabra da peste Mando no mandelão Que as bandida enlouquece De bigode fininho De cabelinho na régua Esse é o segredo Que as bandida se entrega Vou passar sarrando de bloco Aqui na tcheca dela Eu vou passar rádio blocada Na chota da safada Que tá jogando a bunda Com cará de tarada Eu vou passar rádio blocada Na chota da safada Que tá jogando a bunda Com cará de tarada Sento com carina Sento com carina Sento com carina Sento com carina Oitão Ei Sarrar Tá pontada Pensar no grelin De letré Ei Sarrar Que é pontada Pensar no grelin De letré Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarrado Eu vou só rádio blocada, na chota da safada, que tá jogando a bunda, com cara de tarrado Maria, vem, vem, alô Ariel do Divulgações, tamo junto Carreta de Emo Sagueá, história essa aí que é sucesso papá Se você não dança, meu médio te balança Oi Esse é meu menino Oi Se você não dança, meu médio te balança Isso é o rei do faroeste Oi Quando me vê passar, ela faz a pose Louca de balão, tá louquinha pra mim dar Quando me vê passar, ela faz a pose Louca de balão, tá louquinha pra mim dar Ela colou no baile do doze, ficou louquinha Pediu uma catucada, Didi ficou maluco e fez assim um ponto Só catucada forte no popô dessas piranhas Só catucada forte no popô dessas piranhas Ela desce sem estresse, ela aqui que não se acanha Ela desce sem estresse Só catucada forte no popô dessas piranhas Ela desce sem estresse, ela aqui que não se acanha Ela desce sem estresse Ave Maria Isso é o rei do faroeste Se você não dança, meu médio te balança Oi Vê se oi Quando me vê passar, ela faz a pose Louca de balão, tá louquinha pra mim dar Quando me vê passar, ela faz a pose Louca de balão, tá louquinha pra mim dar Ela chegou no mandelão, ficou doidinha Louca de balão, pediu uma catucada E Didi fez assim ó Só catucada forte no popô dessas piranhas E é só socada forte Ela desce sem estresse Ela aqui que não se acanha Ela desce sem estresse Oi E é só socada forte no popô dessas piranhas E é só socada forte Ave Maria, rapaz Ela desce sem estresse Ela aqui que não se acanha Ela desce sem estresse Ave Maria Isso é o rei do faroeste Esse é meu menino caro Do jeito que os paradão gosta Ave Maria A matéria da peste Essa aqui Isso é o rei do faroeste Ave Maria Vê se oi Hoje vai rolar sacanagem Vou te levar pra casa Me pede compressão E sequência me pede capa Tem brasa na minha Tapão, tapão, tapão Papapá na bunda delas Escutar o barulhão Tapão, 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 tapão Maria rapaz Papapá na bunda delas Escutar o barulhão Isso é o rei do faroeste Ela fica de 4 e pede capa na bunda delas Ela fica de 4 e pede Não é agressão Ela fica de 4 e pede Não é agressão Tapão, 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 tapão Papapá na bunda delas Escutar o barulhão Papapá na bunda delas Escutar o barulhão Tapão, tapão, tapão Tapão, tapão Papapá na bunda delas Escutar o barulhão 739-8114-33001 ZR Produções Maria Um abraço pra todos os paredões E sonho de bala do meu Brasil Que delícia Oi Vem assim Sou cowboy, a chapa é quente Vou te botar pressão Gosto de acorrentar Daí dá tapão no rabetão De algema e de chicote Pronto pra maltratar Botar na posição Pronto pra martelar Vem de chicote Algema Acervo, acervo Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Ai Oi Que maria rapaz Sado Masoquista Quebra Oi Oi Sou cowboy, a chapa é quente Vou te botar pressão Gosto de acorrentar E dá tapão no rabetão De algema ou de chicote Pronto pra maltratar Botar na posição Pronto pra martelar Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Alô Zoião Cedês Empurra Sei que é sucesso Ha ha Vem no balanço Rau Ai Vai Sola Didi Isso é um reino faroeste Pra brocar nos paredão Ai Isso é um cabra da peste rapaz E ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Oi Oi Mas ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria Depois ela vem me chamar de marido Ela vai contraindo com a xereca Ai Ela vai contraindo Depois cai de boca em mim Oi Ela vai contraindo com a xereca Descendo e subindo Ela vai contraindo Depois cai de boquimim Oi, ela vai contra-im Sola vai, oi, um Ela vai contra-im Depois cai de boquimim Ela vai contra-im Com a xereca descendo e subindo Ela vai contra-im Agora é o solo, Didi, agora é o solo Isso é o rei do farolete Com o cowboy mais descarado no vocal Sola Didi Telefone pra contato é 0739 8143361 VR Produções O estouro do momento Vai Mas ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de tomar sarrada Depois ela quer disfarçar Mas ela gosta de putaria Depois ela tem me chamar de marido Ela gosta de que marido? É esse rapaz Vem me chamar Oi Ela vai contra-im Com a pepeca descendo e subindo Ela vai contra-im Isso é o cowboy E ela vai contra-im Com a xereca descendo e subindo Ela vai contra-im Depois cai de boquimim Ela vai contra-im Com a pepeca descendo e subindo Ela vai contra-im E ela vai contra-im Com a xereca descendo e subindo Ai Ai tá gostosinho Que sol não é esse Didi Isso é o rei do faroeste Com o cowboy no vocal Uai 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 Fazem igual aquela banda da Moriçoca Uai Ai Isso é bando O rei do faroeste Com o cowboy no vocal Sola Didi Vai Uai 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 E essa aqui tá bala Eu fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo E quicando com a Ai Ui E essa aqui tá bala Eu fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo E quicando com a raba Vai Quicando tu trava Sola Didi É o pipoco dos paredões rapaz Ai Que médio gostoso Grave Batendo Coloque O seu paredão Coloque Ave Maria Rapaz E essa aqui tá bala Eu fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo Quicando com a raba Ui E essa aqui tá massa Fiz para as malvada Que vai descendo e contraindo Desce agora Uai Que canto tu trava Subindo tu trava Ou descendo tu trava Trava, 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 trava Ai E descendo tu trava ingtimi Ô que canto tu trava Ô subindo Uaiso Oi Ai Que canto tu trava Descendo tu trava Ai 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 Um Ou descendo tu trava Ô que canto tu trava Ou descendo tu trava Trava, trava, trava Ai 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 Que solinho é esse Didi Isso é doido, isso é o rei do faroeste E com o capó do vocal Acervo News, o site da galera Alô Jadson, aquele abraço, tamo junto Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelinho Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho Ela quer sentar a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelinho Poc, poque gostosinho E é poque, poque no grelinho Poc, poque gostosinho Ela quer fazer a noite toda brisada no verdinho E é poque, poque no grelinho Poc, poque gostosinho E é poque, poque no grelinho Isso é o rei do faroeste I, I-A-M-C-K-L E ela tá naquele pique, não quer se envolver Mas não rejeita um convite quando é pra beber Eu levo ela pro bailão e é várias dancinhas Quando ela fica muito doida, rebola na minha E eu pergunto o que elas querem, ela só olha pra mim Eu pergunto o que elas querem, ela só responde assim Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Oh, bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar E ela tá naquele pique e não quer se envolver Mas não rejeita um convite quando é pra beber Eu levo ela pro bailão e é várias dancinhas Quando ela fica muito doida rebola na minha E eu pergunto o que elas querem, ela só olha pra mim Eu pergunto o que elas querem, ela só responde assim Ô bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Ô bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Ô bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Ô bate, bate, bate na rabeta Elas gostam quando bate, chama elas pra tretar Que delícia, tá gostoso, vem E é o rei do faraeste e MCKL É mais uma que é sucesso, chama elas que elas vem Um abraço pra todos os paredões e som de mala do meu Brasil Essa novinha danada que cânopos passa pro pai é santinha Pede pra dar, tapando o bumbum, puxar teu cabelo e chamar de manhinha Ela pensa que é fácilmente inocente e não sabe de nada Eu chamo o Dom Aladim pra ganhar o segredo e trabalhar com a raba E trabalha com a raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada E trabalha com a raba, joga essa raba pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada E trabalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada E trabalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Isso é o rei do faraeste e MCKL Vem do balanço do meu médio, se você não dança, meu médio te balança Essa novinha danada que cânopos passa pro pai é santinha Pede pra dar, tapando o bumbum, puxar teu cabelo e chamar de manhinha Ela pensa que é fácil, mente inocente e não sabe de nada Eu chamo Dom Aladim pra ganhar o segredo e trabalhar com a raba Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Ali rapaz Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Joga, joga, joga Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda Joga pra cima e onde vai? Oi Oi, chacoalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Empina gostoso e joga nos quebrada Oi, trabalha essa raba, joga essa bunda pra baixo e pra cima Isso é um rei do faroeste Em nome de Zé e Produções, MT Records E é patrocar nos Parameda Fala o meu parceiro Caio da Mídia Já de Sacevonews.net Vem assim, oh, Raul Que delícia, que gostoso Vem, vem, vem comigo assim, vem Se tá sequinha, vou passar a linguinha Pra não machucar e ficar molhadinha Fica toda molhadinha assim, vem Se tá sequinha, vou passar a linguinha Pra não machucar e ficar molhadinha Vem assim, vem, vem, vem E pai maltrata, mas pai não machuca Prepara a gostosa porque tu queria Pai maltrata, mas pai não machuca Prepara a gostosa porque tu queria Toma linguadinha, toma linguadinha E no seu nome Isso é o rei do faroeste Em nome de Zé Reproduções, MT Records Tops da Rochadeira, João Pedro Cedes, conquista Cedes Tamo junto, se tá sequinha Vou passar a linguinha pra não machucar Vou passar a linguinha devagarzinho, vem Raul Oi, se tá sequinha Vou passar a linguinha pra não machucar E ficar molhadinha, delícia Vem assim, ó E pai, maltrata, mas pai, não machuca Prepara a gostosa pro que tu queria Pai, maltrata, mas pai, não machuca Prepara a gostosa pro que tu queria Oi, toma a linguadinha, toma a linguadinha Toma aqui, toma aqui, toma a novinha Toma a linguadinha, toma a linguadinha Delícia, gostosa, pai Toma a linguadinha, toma a linguadinha Oi, toma aqui, toma aqui, toma a novinha Toma a linguadinha, toma a linguadinha Joga pra cima de dia, vai Oi, toma a linguadinha, toma a linguadinha Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Toma aqui, toma aqui, toma novinha Toma linguadinha, toma linguadinha Toma aqui, toma aqui, toma novinha Toma linguadinha, toma linguadinha Toma aqui, toma aqui, toma novinha Rau, oi 739-8114-3361 Esse é o telefone do sucesso Alô Igor, do Cossinho Embaçado Tamo junto E essa é a do meu parceiro, Jeff Costa Bateu o chão Isso é Hackstation e o rei do faroeste Tamo junto É nóis Com a tequila ela fica loucaça, toda assanhada essa mina se solta Quando o rei bate no paredão, chama as amigas, curte o pancador Já tão tudo preparada, traz até a catuaba Esse hit envolvente, elas descem até o chão Já tão tudo preparada, traz até a catuaba Esse hit envolvente, elas descem até o chão Paredão tá estralando, essas mina muito louca, as danadas vão descendo Até o chão Até o chão Até o chão Que delícia Até o chão Vem Até o chão Até o chão Até o chão Que delícia Hackstation E o rei do faroeste É o rei do faroeste Hackstation Rapaz Com a tequila ela fica loucaça, toda assanhada essa mina se solta Quando a rex bate no paredão, chama as amigas, curte o pancadão Já tão tudo preparada, traz até a catuaba Esse hit envolvente, elas descem até o chão Já tão tudo preparada, traz até a catuaba Esse hit envolvente, elas descem até o chão Paredão tá estralando, essas mina muito louca, as danadas vão descendo Até o chão Até o chão E elas descem até o chão Até o chão E elas descem até o chão Explodiu foi tudo, rapaz Isso é Hackstation, o rei do faroeste E até o chão Até o chão E elas descem até o chão Tamo junto, cowboy É nóis Tamo junto, meu parceiro Hackstation Pressão das galáxias, meu irmão E eu fiz um reggae e convoquei as minas sapeca E eu fiz um reggae e convoquei as minas sapeca Fiquei maluco com tanta perereca Fiquei maluco E vai jogando na sua bunda Balançando a xeréca, vai jogando a sua bunda E balançando a pepeca, balançando a sua bunda Balança, vai delícia E vai jogando a sua bunda E balançando a xeréca Delícia gostosa Oi, isso é o rei do faroeste Alô meu parceiro, JF da mídia Tamo junto, alô Google CDs e pula que é sucesso Vem assim, ó, 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 alô RD7 CDs E eu fiz um reggae e convoquei as mina sapeca Eu fiz um reggae e convoquei as mina sapeca Fiquei maluco com tanta perereca Fiquei maluco, delícia, vem, vai E vai jogar na sua bunda e balançando a xereca Vai jogar na sua bunda e balançando a pepeca Vai jogar na sua bunda, delícia, gostosa E vai jogar na sua bunda e balançando a xereca Vai jogar na sua bunda e balançando a pepeca Balançando a sua bunda, vem, 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 vem E vai jogar na sua bunda e balançando a xereca Vai jogar na sua bunda e balançando a xereca Rau, e vai jogar na sua bunda e balançando a xereca Vai jogar na sua bunda e balançando a pepeca Vai jogar na sua bunda, vem, vem Estoura essa aí meu parceiro DJ Pipiu Rudinique Cedeiros Alô meu parceiro Juan Ferraz Tamo junto Um alô pra todos Divulgadores do meu Brasil Alô Tavis Cedeiros, o Moral de Neos E porra que é sucesso Acevo News, o site da galera Alô Jadson, aquele abraço É o reino faroete Rau Essa tá estouro, essa é pipoco Ah É pra tocar Dos paredão E hoje é dia de baile Tô naquele pique Com cabelinho na régua Com a camisa de time Então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Brota, brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Veneno, com cabelinho na régua E a camisa no samba Tá bonitão Menos, fala na vassinha Hoje eu pedi disparição Hoje eu quero inventar a linha E com mão na mão Tá bonitão Tá bonitão Minha nota lá na rocinha São oito 739-814-3361 Esse é o telefone do sucesso Siga no Instagram O reino faroete Oficial Rau Vê assim E hoje é dia de baile Tô naquele pique Com cabelinho na régua Com a camisa de time Então brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Brota, brota no barraco Que hoje tu vai sentar firme Meneno, com cabelinho na régua Com a camisa, brota no barraco Que cook Que delícia Tá bonitão Menos, fala na rocinha Olha frente de disparição Hoje eu quero inventar a linha E com mão na mão Bota, brota no barraco Alô meu parceiro, Caio, o rei da mídia Conquista CDs, Alisson CDs, DJ Bruno no mix Empurra com sucesso Se você não dança, meu médio te balança Original, que é nóis E Maria Rapaz, que lapada é essa? Atualizou E ela pediu pra mim botar aí o DJ botou E ela pediu pra mim soca e o DJ soco E ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Acervo no net É só botar, 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 botar Toma É o Vale, é suco É o Vale, é suco É o Vale, é suco E ela pediu pra mim botar aí o DJ botou E ela pediu pra mim só cair o DJ sofo E ela pediu pra mim dar tapa no popô Tapa no popô Tá ligado, DJ? Só lavar aí Essa botada, botada Me tu bate no popô Sa 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 botada Aí, coloca a mãozinha no paredão e vai descendo, vai Vai, desce muito sol Droga pra cima, o DJ, vai Raul Isso é o Rio para o Oeste É o Cacharine Chama aí 739-814-3361 Zé reproduções, o estouro do momento Ih, caralho Já sabe quem é, né? Quem tá presente Tá divino É a gang Que é um vício Essa mulher me hipnotizou Com a raba De copão na mão A bichinha fica safada No beco da favela Ela gosta de sentar Vem assim, ó Impressionante Controle que ela tem da raba Maluca Você tá gostosa assim Na em casa Eu quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Impressionante Acervo do Tumente Ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim Na em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Da tua sentada Vem assim, Raul, alô alto CDS, ele tá presente, de mim Lá no CDS, o moral de Leos, o que dá mídia, o moral de Camacan Vem assim, ó Aqui é um bicho, essa mulher me hipnotizou com a raba De copão na mão, a bichinha fica safada No beco da favela, ela gosta de sentar Vem comigo, vem Impressionante, o controle que ela tem na raba Maluca, vai ser gostosa, assina em casa Quero o privilégio da sua sentada Impressionante, o controle que ela tem na raba Maluca, vai ser gostosa, assina em casa Eu quero o privilégio da tua sentada Impressionante, o controle que ela tem na raba Impressionante Impressionante